Seja bem-vinda a mais um vídeo do seu canal, Super Shopping Tende Tudo. No vídeo de hoje, veremos as ofertas da nossa parceira, Americanas, Ocum. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Jogo de cama em seu casal 4 peças, 150 fios anti-alérgico. Com 7% de desconto, R$ 65,00 em uma vez no cartão. Jogo de toalhas Olimpia Banho 4 peças, com 18% de desconto, R$ 129,90 e até 12 vezes sem juros no cartão. Toalha de mesa quadrada, com 30% de desconto, R$ 69,99 e até 7 vezes sem juros no cartão. Jogo de lençol Percal 400 Fios Ponto Palito para Cama Queen, com 5% de desconto, R$ 161,49 em uma vez no cartão. Jogo de toalhas Karsten 4 peças, banho e rosto. Com 10% de desconto, R$ 80,91 em uma vez no cartão. Toalha de mesa retangular, baixou R$ 79,99 e até 8 vezes sem juros no cartão. Jogo de toalhas Budmeyer Dores Banho 5 peças, com 22% de desconto, R$ 139,90 e até 12 vezes sem juros no cartão. Toalha de mesa quadrada Percal 180 Fios, baixou R$ 79,99 e até 8 vezes sem juros no cartão. Jogo de cama com lençol de cima, casal 4 peças, R$ 200 Fios, com 5% de desconto, R$ 132,00 e até 12 vezes sem juros no cartão. Jogo de toalhas 5 peças, banho e rosto. Com 10% de desconto, R$ 98,91 em uma vez no cartão. Toalha de mesa para sala de jantar quadrada em jacar, 4 lugares. Com 10% de desconto, R$ 34,80 e até 13 vezes sem juros no cartão. Jogo de cama Santista Cabral 4 peças, com 5% de desconto, R$ 138,90 e até 12 vezes sem juros no cartão. Jogo de toalhas Felpudas para banho com 5 peças, com 5% de desconto, R$ 159,60 em uma vez no cartão. Jogo de cama com ensaios e percal, 600 fios, 100% algodão egípcio. Com 15% de desconto, R$ 549,00 e até 12 vezes sem juros no cartão. Jogo de toalhas 4 peças, banho e rosto. Com 7% de desconto, R$ 92,90 em uma vez no cartão. Jogo de cama, 15 size, 4 peças, com franas e lençol, tecido, 180 fios. Com 5% de desconto, R$ 26,15 e até 12 vezes sem juros no cartão. Adquira os produtos através do link que está na descrição do seu vídeo. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Atenção! Os preços apresentados no vídeo podem sofrer alteração a qualquer momento. E são de total responsabilidade das lojas americanas. Obrigada por assistir! Obrigada por assistir!